Olá, essa é a aula número 10 de Refrigeração do curso de Engenharia Mecânica, dada pelo professor Irineu Yasuda. Nesta aula vamos mostrar como realizar o dimensionamento de uma câmara frigorífica de pequeno porte. Para dimensionamento de uma câmara frigorífica é muito importante realizar a estimativa correta da carga térmica necessária para manter o ambiente refrigerado. A carga térmica é a quantidade de calor que deve ser retirada de um local ou sistema, na unidade de tempo, objetivando a manutenção de determinadas condições térmicas. Inicialmente é importante ressaltar que a conservação de alimentos pode ser realizada por meio do resfriamento, que é a diminuição da temperatura de um produto até uma determinada temperatura próxima de 0 graus Celsius e por meio do congelamento a temperaturas menores que 0 graus Celsius. Esse processo depende do controle da temperatura, umidade relativa, velocidade e quantidade de ar circulado e da velocidade de redução de temperatura. A umidade relativa incorreta pode provocar a desumidificação dos alimentos, o que na maioria dos casos não é um efeito desejado. A velocidade de congelamento também pode alterar o gosto dos alimentos. Uma câmara fria de pequeno porte é mostrada na figura. O objetivo fundamental da conservação é evitar a deterioração dos alimentos, que nada mais é que a alteração da composição orgânica dos mesmos pelo envelhecimento. No senso comum, deterioração é a perda ou alteração do gosto, aroma e consistência. Os principais destruidores dos alimentos são os micro-organismos, tais como fungos como o mofo e as leveduras e as bactérias. O resfriamento rápido aumenta o período de conservação, mas não melhora a qualidade do produto. O resfriamento rápido pode ser realizado por meio do insuflamento direto de ar frio, imersão em água gelada ou por resfriamento evaporativo. Quando se trata de ampliar o tempo de conservação de algumas frutas tem sido comum o controle da atmosfera do interior da câmara, reduzindo-se o teor de oxigênio e aumentando o teor de gás carbônico, que reduz a taxa de respiração do produto. Em geral, os equipamentos empregados em câmaras frigoríficas de grande porte possuem múltiplos estágios de compressão e utilizam a amônia como fluido refrigerante. Há alguns anos as câmaras frias de pequeno porte com máquinas do tipo plug-in vêm ganhando mercado pela facilidade de instalação. Este tipo de equipamento, na maioria das vezes, já apresenta um painel digital e de gelo automático. Para dimensionamento desse tipo de equipamento é muito importante realizar a estimativa correta da carga térmica necessária para manter o ambiente refrigerado. Nesta aula os cálculos serão realizados. Parcelas de carga térmica Parcelas de carga térmica Uma câmara fria ganha calor devido à infiltração de ar quente e úmido durante a abertura das portas para entrada e saída de alimentos, devido à transmissão através das paredes, piso e teto, devido à presença de pessoas e máquinas internas, devido à iluminação e devido ao produto que é armazenado. A seguir, vamos detalhar cada uma destas parcelas. Parcela de transmissão Corresponde à quantidade de calor transmitida por condução através de paredes, tetos e pisos. Esta carga depende da diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior da câmara, das propriedades constitutivas das paredes e da área superficial de troca. Por isso é muito importante a escolha da espessura e do tipo de isolamento térmico. É importante ressaltar que o isolamento bem dimensionado também evitará a condensação de umidade do ar sobre a superfície externa. Simplificadamente é possível calcular a parcela de transmissão pela lei de Fourier para a condução unidimensional que está aqui representada. Nela a taxa de calor trocada é resultado da relação entre condutibilidade térmica do material das paredes ou piso ou teto, da área da câmara e da diferença de temperatura entre o lado de dentro e de fora. Caso uma parede da câmara receba insolação solar, é preciso adicionar uma quantidade maior de temperatura no valor de ΔT na equação anterior. O valor que deve ser acrescentado depende da orientação solar e da cor da parede e se valores estão na tabela apresentada. Parcela de infiltração É a parcela correspondente ao calor do ar que ingressa na câmara através de suas aberturas. Toda vez que a porta é aberta para entrada e saída de alimentos armazenados, o ar externo que penetra para o interior da câmara acrescenta uma quantidade de carga térmica adicional. Em câmaras frigoríficas com movimentação intensa e com baixas temperaturas, este valor aumenta. Nesses casos é muito importante a utilização de uma antessala, uma cortina de ar ou de PVC para reduzir ao máximo a infiltração. Pode-se calcular a parcela de infiltração por meio desta equação. Valores de N Número de renovações do ar por segundo Quilojoules por metro cúbico removidos no resfriamento do ar para as condições de condicionamento Quilojoules por metro cúbico removidos no resfriamento do ar para as condições de condicionamento Parcela do produto É a parcela de carga térmica decorrente do calor que deve ser removido do produto que entra na câmara a uma determinada temperatura. É composta das seguintes partes Calor sensível antes do congelamento ou resfriamento Calor latente de congelamento Calor sensível após o congelamento E o calor de respiração no caso de frutas O produto que Entra na câmara deve ser resfriado até a temperatura de condicionamento Em um determinado intervalo chamado de tempo de condicionamento Se o produto deverá ser conservado acima da temperatura de congelamento há apenas troca de calor sensível Caso seja necessário congelar o produto há também troca de calor latente devido ao congelamento E ainda calor sensível para reduzir a temperatura de congelamento até a temperatura de estocagem Os valores de calor latente sensível da carne bovina, peixes e frangos, bem como das maçãs e batatas são mostrados na tabela Exemplo de aplicação Como exemplo, suponha que 200 quilos de frango a uma temperatura inicial de 15 graus Celsius Sejam armazenados em uma câmara fria com temperatura interna de 20 graus Celsius negativos O tempo total para a temperatura ser reduzida de 15 para menos 20 foi de 16 horas Com essas informações é possível se calcular a carga térmica decorrente da parcela do produto por meio de três parcelas Considerando os dados fornecidos pela tabela de valores aproximados de calor específico Calor latente e ponto de congelamento pode-se calcular a troca de calor para reduzir a temperatura Congelar e novamente reduzir a temperatura do frango como apresentado Considerando o tempo total para a redução da temperatura é de 16 horas Que devemos transformar em segundo para se manter no sistema internacional Pode-se calcular que a carga térmica de resfriamento como sendo 1164 watts Para frutas e verduras precisamos considerar ainda o calor proveniente do metabolismo Ou seja, a respiração da fruta A parcela de carga térmica relacionada ao produto Para frutas e verduras é a soma do calor de resfriamento da temperatura de entrada até a temperatura de conservação e do calor do metabolismo da fruta Parcela decorrente de cargas diversas é a parcela de carga térmica devido ao calor gerado por iluminação Pessoas, motores e outros equipamentos Os motores dos forçadores de ar são fontes de calor e também de consumo de energia elétrica Dentro do possível, deverão ser previstos meios de variar a vazão de ar em função da necessidade de carga térmica do sistema Isso pode ser feito com a utilização de variadores de frequência ou de motores com velocidade variável A carga térmica liberada pelas pessoas é dada pela tabela De forma similar podemos estimar também a carga térmica decorrente dos motores Observamos que, nem sempre, todas essas parcelas de carga térmica estão presentes No caso de um container refrigerado, por exemplo, não há abertura de portas, circulação de pessoas ou necessidade de iluminação Se o produto for inserido em uma temperatura próxima à do interior do container também não haverá parcela referente à carga de produto A carga térmica avaliada deve ser corrigida para um período de tempo de funcionamento da câmara Para degelo natural, utilizasse um tempo de funcionamento de 16 horas para temperaturas maiores que 0 grau Celsius E para degelo artificial, utilizasse tempo de 18 a 20 horas para temperaturas menores que 0 grau Celsius Exemplo de aplicação Uma empresa deseja resfriar uma quantidade diária de 3.330 kg de maçã Produto de mais 25 graus centígrados A temperatura interna da câmara deve ser 0 OC A cidade é São Joaquim A densidade de iluminação é de 15 watts por metro quadrado O número de pessoas trabalhando na câmara é de duas pessoas por um período de seis horas A temperatura externa do ar é de 30 graus Celsius e a umidade relativa do ar de 50 é de por cento para o verão Considere o calor específico da massa como sendo 3,65 kJ por kg por grau Celsius Solução Considerando-se uma taxa de movimentação diária de 80 kg por metro quadrado Tem-se a área da câmara como sendo de 42 metros quadrados Definimos que as medidas da câmara são 7 por 6 por 3 metros de altura A câmara será construída com parede isolante de poliestireno de 100 milímetros de espessura O esquema da câmara é mostrado na figura A área de troca das paredes, teto e piso é de 162 metros quadrados Logo, a carga térmica por transmissão é da ordem de 1.701 watts Para o cálculo da infiltração, considera-se que o calor removido para essa faixa de temperatura e de umidade relativa é da ordem de 71,16 kJ por metro cúbico, conforme a tabela do slide O volume da câmara é de 126 metros cúbicos O valor de N é obtido na tabela do slide como sendo 0,10 vezes 10 a menos 3 renovações por segundo Logo, o calor devido à infiltração de ar é da ordem de 896 watts A carga térmica decorrente do produto é a soma do calor necessário para resfriar a maçã de 30 OC para 0 OC e da taxa de metabolismo Se o esfriamento acontece ao longo das 16 horas de funcionamento, temos 5,315 watts de carga térmica devido ao resfriamento do produto e devido ao metabolismo que eram a soma de 5.275 watts com 40 watts Chegamos nesse valor dividindo 303.862 kJ por 16 vezes 3.600 segundos, que resulta em 5.275 watts Para o cálculo da parcela devido à iluminação, considera-se uma potência de 630 watts Para se estimar a carga térmica, devido ao operador da câmara, utilizamos a tabela do slide onde verificamos que uma pessoa libera aproximadamente 273 watts São duas pessoas entrando e saindo da câmara Por isso, esse valor é de 546 watts A carga térmica devido ao motor do evaporador é obtida, de forma aproximada, a partir da tabela do slide como sendo 484 watts Os percentuais de cada parcela de carga térmica podem ser visualizados na figura A carga térmica total é estimada em 9.572 watts, que é equivalente a 32.640 BTU por hora ou 2,7 toneladas de refrigeração Considerando-se que 1 kcal por hora é equivalente a 1,16 watts, a carga térmica é de 8.251 kcal por hora Esse mesmo cálculo pode ser realizado por meio de planilhas eletrônicas disponíveis na internet, conforme mostrado na figura As diferenças se devem porque a planilha trabalha com temperatura de 32 graus Celsius Atividade A figura anterior é do cálculo de carga térmica estimada usando planilha disponível na internet pela empresa eacraft Procure um programa para você e mande um print da tela do software Para você e mande um print da tela do software Para você e mande um print da tela do software